Aí, meus amigos brasileiros, chegamos em Yu, na China. Exatamente, mais um destino. O trem-bala que nós pegamos, qual que é? Ele é movido aqui. Eletricidade. A maioria dos trem-balas elétrico. O trem-bala foi lançado em 1964, o Google me falou. Nós estamos aqui para pegar um táxi na China e não tem um carro a combustão. Só carro elétrico. Elétrico? Elétrico? BID? É, BID. BID, olha lá. Vamos pegar um BID agora. A maioria dos carros elétricos aqui, aqui, na China, BID. Você ficou de cara, né? Eu estou assustado, porque eu sou um cara que não acreditava que o elétrico ia vingar. E aqui na China, cara, é impressionante a quantidade de carros elétricos. É BID, é... Do Elon Musk, como é o nome dele? Tesla. Tesla. É, cara, aquele Linky Gold lá, que eu acho que é assim que se fala. Cara, é muito carro elétrico. Muito, muito carro elétrico. Impressionado. E eu vou trocar meu carro a combustão pelo elétrico. Rápido e fácil. Voltando. Próxima troca, eu também acho que vou cair pro elétrico, porque aqui tá dominado o elétrico. Não, e só não carro, não só carro, né? Claro que tem de moto, eu acho que a moto chega a beirar um...